Bem pessoal, estamos aqui nessa sexta-feira abençoada por Deus, são 5h20 da manhã, a praia está vazia Não sei se vocês notaram pessoal, mas um gavião tentou atacar o drone, viu que passou aí na frente, deu um rasante nele Bem pessoal, estou fazendo esse voo aqui com DJI Mini 2, voando baixo aqui, decolei aqui da praia de Rio Doce Vou passar aqui pelas torres gêmeas, aqui do lado direito, vou passar na praia de Casa Caiada e chegar muito perto da praia do Oi Conhecida praia do Oi, em bairro novo, quem conhece aí, deixa isso no comentário Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeo para vocês Vocês não sabem a satisfação, quando você se inscreve no canal, faz um comentário, isso é muito bom para a gente, é um incentivo muito grande Então, dá essa força aí no canal Agora vamos ao vídeo, nessa sexta-feira, feriadão em Olinda, viu, a praia está vazia porque são 5h20 da manhã Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto